A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, rejeitou o recurso da deputada federal, Taba Tamaral, envolvendo queixa-crime apresentado por suposto crime contra a honra. Renato Rosa tem os detalhes. Taba Tamaral apresentou a queixa-crime em abril de 2021 contra ofensas que recebeu nas redes sociais. Um seguidor mandou essa mensagem. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo, o taco de beisebol na cara, tão eficiente que nem a mãe dela vai reconhecer depois. A deputada federal apontou que houve incitação ao crime e difamação, mas juízes e desembargadores de São Paulo analisaram que as postagens não configuram crime por falta de indícios de autoria e ausência de justa causa. Pela decisão do Tribunal de Justiça Paulista, Taba Tamaral deverá pagar R$ 5 mil de custas do processo. Inconformada com a decisão, a deputada federal do PSB de São Paulo acionou o Supremo Tribunal Federal. O recurso foi analisado pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a súmula 279 desta corte impede o reexame de provas. O entendimento da ministra Rosa Weber é que o caso não demanda discussão de matéria constitucional, por isso, negou o seguimento ao recurso.